Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? E aí, descansados, preparados? Vamos para mais uma aula do nosso percurso paragógico aqui no YouTube. Vamos lá? Aula 73, 2 de junho, uma quarta-feira, a nossa área de linguagens e o nosso tema de reconto. Olha o nosso calendário do mês de junho de 2021, dia 2, quarta-feira. Proélida, porque o dia 3 está marcado de vermelho, porque o dia 3 de junho, a quinta-feira, é feriado. Se nós estivéssemos em aulas presenciais, amanhã a gente ia ficar em casa, ninguém ia para a escola. O feriado do mês de junho inicia Corpus Christi. Vamos lá? Na última aula nós vimos que história nós temos começo, meio e fim. E nós usamos expressões ou palavras para marcar o tempo da história. Era uma vez, um belo dia, há muito tempo, certa vez, certo dia, naquela noite. No decorrer da história, nós também usamos. Então, e foi assim, e assim. De repente, depois que... E no final, nós usamos. Desde então, por fim, até que então, e finalmente. E depois vem o nosso E viveram felizes para sempre, ok? E é isso, nós já estamos na nossa terceira aula, estudando sobre os contos de Faro. Na última aula, nós fizemos o conto da Bela e a Fera. E nós fizemos a reescrita desse conto. Não é verdade? Isso aí. Os contos de Fadas, na nossa primeira aula, eu falei para vocês que há muitos e muitos e muitos anos atrás, os contos não eram para as crianças. Era para distrair os adultos. Mas Charles Pierre, ele teve a ideia brilhante, super genial, de contar esses contos para as crianças. E depois dele vieram outros, vieram os irmãos Grimm, veio Liz Carroll, que é o criador de Alice no País das Maravilhas. E muitos e muitos e muitos e muitos e muitos outros. E todos eles transformaram o folclore do seu povo, de outros povos, em contos de Fadas. Aqui nós temos algumas capas de livros que trouxe para você identificar os elementos da capa. Olha só. A capa de um livro, ela é muito importante. Primeiro, tem o título. Vem o nome do autor, da editora, vem o nome de quem fez os desenhos. E na capa, através do título e das imagens, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai ter dentro das nossas histórias. Não é verdade? Por exemplo, quando você vê um casal de crianças, no meio da floresta, olhando uma casa de doce, você imaginou que a criança ia ver a casa toda de doce e ia sair correndo desesperada com medo da casa? Eu não. Eu gosto de doce. A pró ama um docinho. Eu ia atrás da casa e eu também ia querer comer as paredes da casa porque era de chocolate. É verdade. O chapéuzinho vermelho. O chapéuzinho vermelho, quando você olha a imagem e vê o título, você já associa o nome da menina, como ela era chamada, a roupa que ela está e onde ela mora. Porque na capa tem a paisagem de onde se afasta o ponto. Então, você tem ideia de que ou é num castelo, ou é numa vila, ou é num pântano, em vários locais. A história de Pinóquio, de Branca de Neve e os sete anões. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida foi aquela que espetou o dedo numa roca, na agulha de uma roca e dormiu por cem anos. Isso aí. Cem anos dormindo. A Cinderela, que nós vimos na nossa primeira aula. A Bela e a Fera, que nós vimos na aula anterior. Rapunzel, que apesar de nós não termos contado o conto e nem assistido nenhum desenho nessas aulas, Eu garanto que todo mundo aqui conhece muito bem a história da Rapunzel. Peter Pan, a Princesa e a Ervilha. Tudo isso são contos de fadas. Porque tem algo maravilhoso, encantado, terrível. E seres mágicos, mitológicos, seres fantásticos em todas as histórias. E o nosso cinema de hoje Tem a ver com pães Roupa vermelha E um lobo. Você sabe que história é essa? Vamos ver que história é a nossa? Vamos lá. Chapeuzinho vermelho Era uma vez Uma menina que morava com a sua mãe Em uma casinha perto do bosque Todos a chamavam de Chapeuzinho vermelho Porque sempre usavam capuz dessa cor Um dia, sua mãe fez doces Os colocou numa cesta E pediu para Chapeuzinho levar para a vovó Mas avisou para ela tomar muito cuidado E não falar com nenhum estranho Andando pelo bosque Chapeuzinho encontrou o lobo Que perguntou onde ela estava indo Chapeuzinho parou para falar com ele E respondeu que estava indo levar doces para a vovó O lobo desejou boa sorte E falou para que ela também levasse flores para a vovó Então, o lobo saiu correndo por um atalho E chegou primeiro na casa da vovó Pintindo ser a netinha O lobo bateu na porta E quando foi recebido pela vovó Engoliu ela O lobo entrou na casa Vestiu as roupas da vovó E ainda deitou na cama dela Em seguida Entrou a Chapeuzinho Que ficou surpresa Quando ouviu a vovó Chapeuzinho disse Que a vovó tinha orelhas E olhos muito grandes Vestiu de vovó O lobo respondeu Que era para ver e ouvir melhor Então a menina perguntou Por que a vovó tinha uma boca tão grande O lobo levantou rápido da cama E gritou que a boca grande Era para engolir a menina Chapeuzinho saiu correndo E gritando pela casa E o lobo foi atrás dela Um lenhador Que passava perto da casa Ouviu a gritaria E resolveu ajudar O homem entrou na casa E lutou com o lobo Para salvar a menina E a vovózinha Perdendo a briga O lobo saiu correndo Para nunca mais voltar E finalmente Chapeuzinho Vermelho E a vovózinha Puderam comer seus doces em paz E viveram comizes para sempre Pois é meus amores Essa é a versão original Da Chapeuzinho Vermelho Onde o lobo mau Devora a vovó Onde o Chapeuzinho Vai para a casa da vovó E é surpreendida Com um lobo Na cama da vovó Não é verdade? E o lenhador aparece Salva E tudo fica resolvido Na última aula Nós trabalhamos reescrita A reescrita Era que eu colocasse no papel Aquilo que eu tinha guardado Na memória A reescrita É eu contar Com as minhas palavras E do meu jeito Algo que eu já li Que eu já ouvi Que eu assisti Com os personagens Tudo direitinho Mas eu não vou falar Igualzinho como quem criou Eu vou contar Com as minhas palavras O reconto É um pouco diferente Vamos entender? Você conhece Essa personagem? A Malévola Isso aí A Malévola Foi aquela fada Que não foi convidada Para o batismo Da Aurora E lançou A maldição Da roca Onde ela Quando espetasse o dedo Dormiria por Cem anos Até que fosse Despertada Pelo beijo Do amor verdadeiro Só que Essa é a primeira Versão da Malévola No reconto A Malévola Se torna Amiga E ela e a Aurora Se tornam como Mãe e filhas A Malévola No filme No reconto Sobre Malévola Ela é boa A madrasta Da branca de neve Nos contos Ela é má Espelho Espelho Meu Tem alguém Nesse reino Mais bela Do que eu E todas as vezes Que o espelho Respondia Sim majestade Tu és linda Mas de todas as belas Branca de neve É a mais bonita E ela ficava Com tanta raiva Que um dia Ela quis matar Branca de neve E branca de neve fugiu No conto original A madrasta Da branca de neve É má Mas Em Ansa Fora Time Que era uma vez Os vilões Eles são do bem Capitão Gancho É bonzinho A madrasta Da branca de neve É boazinha Ramputilsky É bonzinho Deixa eu ver quem mais Selena Do mágico de olhos Também é boazinha E os heróis Além de serem bonzinhos São excelentes guerreiros O reconto Tem o poder De dar Outros finais Para aqueles contos Que nós já conhecemos Nós também temos Recontos Onde as princesas Não são tão meigas Não são tão delicadas Não vivem esperando Pelo príncipe Lá trancadinha Na torre Como é o caso De Valente É uma princesa Guerreira Que sabe Andar a cavalo Como se fosse Uma amazona E que ela gosta Muito de arco e flecha E gosta de andar livre Pela floresta Não é nada delicado E ela é muito esperta E corajosa Nós também temos Quebrando aquele negócio De que toda princesa É magrinha Bonitinha Dos cabelinhos lindos Nós temos a princesa Fiona E um príncipe Encantado Um herói Muito diferente Como é Shrek E ainda nós temos Um outro reconto Da Fiona Onde a Fiona É uma guerreira Que toma conta De um bando Ela é líder De um bando De ogres E que luta Pela liberdade deles Nós temos Vários contos De Cinderela E um reconto Muito especial Esse é Cinderela Para sempre A vida De Cinderela É totalmente Diferente Do conto Que você conhece Das histórias Em quadrinhos E aquele que nós Lemos aqui Branca de Neve Também possui Muitos recontos Várias versões Nessa aqui Em Branca de Neve O Caçador A Branca de Neve Se torna Uma heroína Guerreira E luta Junto com O Caçador E o Príncipe Que iria casar Com ela Contra O poder Da madrasta Malvada E aqui Em João E o Pé De Fechão Que é o Jack O Caçador De Gigantes O filme Jack Ele não foge Apenas dos gigantes Ele foge Em busca De uma aventura Ele foge Da sua vida E vai procurar Uma aventura Diferente Se apaixona Por uma princesa E vai salvá-la Dos gigantes Por isso Que esse reconto O Jack Ou o João Ele vai Caçar Os gigantes Aqui também É um reconto De João E Maria Aqui é João e Maria Caçadores De bruxas Totalmente Diferente Daquilo que a gente Conhece Da história De João e Maria Aqui Eles não se Permitem Ser Aprisionados Pelas bruxas Mas eles Saem Caçando E prendendo Todas as bruxas Que eles encontram E uma versão Assim Eu acho Muito interessante Porque ela é uma mistura De vários contos Ela é uma mistura De Rapunzel Né? E Esse conto É muito legal Quem já assistiu Com certeza A prova Enrolados O reconto Meus amores É assim É diferente Da resquim Não precisa Ficar Preso Naquela história Na memória Que você tem Daquele conto Você vai Dar Um novo Final Você vai Dar uma nova história Você vai utilizar Você vai Modificar A criação É totalmente Sua O que é isso É a reconstrução Você vai Reconstruir Um texto Que já existe É uma imitação De um texto Modelo Você viu Que eu falei Da Malévola Da Branca de Neve De todos Os vilões Dos contos de Fades Todos eles São os personagens Que já existem Dentro do seu conto Ou todos juntos Em um conto só Mas a história É totalmente Diferente E a gente Para construir O nosso Recontro Precisamos seguir Os mesmos passos Da aula anterior Da aula de reescrita Fazer o rascunho Fazer a correção Passar a limpo E a gente Precisa É conhecer O texto original Se eu conheço A história Da Malévola Sei que ela Era a Fada Má Que fez isso 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 Para eu fazer Um reconto Para eu Tirar todas Essas coisas Da minha história Eu preciso conhecer A história original Depois Eu preciso organizar As ideias Que eu tive A história original O personagem Que eu quero Escrever sobre ele Era como Ele agia como Ele fazia o que Como era que ele Se comportava Como era que ele Tratava os outros E aí Como é um reconto É a história diferente Você vai Pegar o seu caderno Lá Seu lápis E você vai anotando Tudo o que você Quer escrever Vai escrever O seu texto Com as suas ideias E você vai usar As expressões Do começo Meio e fim Marcar o tempo Marcar a parte De paisagem Que a história Está passando Na floresta Se é num pântano Se é na cidade Se é na sua rua Porque você sabia Que o reconto Você pode utilizar Com a versão Dos dias de hoje Isso aí E uma versão Muito interessante É quando a gente Pega A branca de neve E coloca Nos dias atuais Ou a gente Pega Deixa eu ver O gato de botas Você já imaginou O gato de botas Passeando pelo Centro de Feira De Santana Fazendo um passeio No centro de abastecimento Indo lá na rua Onde você mora Pois é Você pode utilizar A sua cidade Histórias Misturadas Num lindo reconto Tudo Saindo aí Da sua cabecinha Aqui A Pró trouxe Um reconto Da Chapeuzinho Vermelho Vamos prestar atenção? Na aula anterior Vocês ouviram Com atenção A história Que a Pró contou Agora vai ser A mesma coisa Vamos lá? Olha só Chapeuzinho Vermelho E o Lobo Bonzinho Chapeuzinho Vermelho Morava com a sua mãe E a sua avó Havia feito para ela Um lindo gorro vermelho Mas a vovó Estava doente E Chapeuzinho Estava com muita saudade Então a sua mãe Preparou uma cesta Com pães Fresquinhos Enquanto a mãe Chapeuzinho Conversavam Na porta de casa O Lobo Mau Que é o Lobo Bonzinho Estava ouvindo A conversa Porque ele estava Brincando atrás Da árvore E ele resolveu Seguir Chapeuzinho Vermelho Para ver se realmente Ela iria Obedecer A sua mamãe E o Lobo Foi seguindo o caminho No meio do caminho Chapeuzinho Passou por uma floresta Onde os lenhadores São acostumados A pegar a lenha Que vai aquecer As casas Os fogones E Chapeuzinho Nem percebeu Que o Lobo Bom Estava ali Afinal de contas Nessa época Os lobos Eram maus E as pessoas Tinham medo Dos lobos E o lenhador Observou a menina Andando pela floresta O Lobo Para ter certeza De que Chapeuzinho Iria direto Para a casa da vovó Correu para a casa da vovó E se escondeu Entre os arbustos E ele observou Que a vovó Estava sentada Numas pedras Na frente Da sua casa E ele ficou Observando Ficou curioso E foi lá Dar um abraço Na vovó E dizer Que estava muito feliz Em conhecê-la E que Chapeuzinho Estava vindo Trazendo pães Fresquinhos Feitos Pela filha Dela Que é a mãe Da Chapeuzinho Olha só Que interessante Não é verdade E aí O Lobo Quis fazer uma surpresa Para a Chapeuzinho A vovó sumiu O Lobo Se vestiu Com a roupa da vovó Porque ele queria Estar apresentado Afinal de contas Quando as pessoas Viram o Lobo Saíam correndo Com medo Então ele pensou Eu vou me vestir Com a roupa da vovó E ela vai achar Que eu sou gente Então ela vai me tratar bem Quando o Chapeuzinho Chegou Que viu O Lobo Na casa da vovó Vestido com a camisola Da vovó Com a touca da vovó A pantufa da vovó Imaginou Ai meu Deus Ele comeu minha vovó E agora Ele devorou minha vovó O que será que ele fez Com a vovó Aí ela ficou tranquila Aí fez Oh vovó Quantas maldades de você Nossa vovó Irmãos grandes A senhora tem Ah Chapeuzinho É pra te fazer Um capuné gostoso Vovó Que orelhas grandes A senhora tem Ah Minha netinha É pra ouvir Sua doce voz Vovó Que nariz enorme A senhora tem É pra sentir É pra sentir o cheiro Desses pães gostosos Que estão na sua cestinha Minha netinha Vovó Que olhos grandes A senhora tem São pra te ver melhor Chapeuzinho Eu vi você Antes de você chegar Na minha casa Vovó Que boca grande Que a senhora tem E antes mesmo Do lobo Responder A menina Começou a gritar A menina Começou a gritar E a gritar E a gritar Quando de repente Apareceu o caçador Que estava lá na floresta E ele veio Para socorrer A chapeuzinho Mas aí A vovó Apareceu E disse Para o lenhador Não fazer nada E o lobo Era amigo Dela E que estava Apenas Arrumando Um piquenique Para que todos Pudessem Se deliciar Num chá Da tarde Olha só O lobo Bonzinho Que era amigo Da avó De chapeuzinho Participou De um lindo piquenique Porque a vovó Havia sumido Para colocar A toalha E as guloseimas Lá no jardim E a vovó O lenhador A chapeuzinho E o lobo Bonzinho Lancharam E aproveitaram Aquele resto De tarde E a partir Daquele dia O lobo Bonzinho Ficou amigo De toda a família Da chapeuzinho E começou a frequentar A sua casa E todos viveram Felizes Para sempre E aí garotada Gostaram Desse reconto Da chapeuzinho Vermelho Pois é A história Original É chapeuzinho Vermelho E o lobo Mal E a nossa Foi um reconto Do ponto De fadas Do chapeuzinho Vermelho Mas Chapeuzinho Vermelho E o lobo Bonzinho Você gostou Eu espero que você tenha Entendido O que é um reconto E que você faça Sua tarefinha Com muita Dedicação Um beijo No seu coração E até a próxima Tchau 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 Tchau